E on and on we'll go, through the wasteland through the highways, and on and on we'll go Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo, estamos iniciando mais um vídeo para o canal Desta vez trazendo para vocês a atoleção do Heavy Truck Simulator, onde foi adicionado novas cargas aqui no game Como se fosse um pack de graneleiras, então nessa nova atoleção veio cerca de 4 novas cargas O estilo da carreta é a carreta graneleira, o que muda, o que se altera são as cargas Como vocês podem estar notando, eu já peguei aqui a minha carga de trator, foi a única que eu achei disponível aqui no momento Porque eu queria realmente encontrar a carga de caixas, aquela carga maior, grande de caixas Como eu não consegui, só encontrei essa aqui de tratores, então bora aí Ainda está seguindo o viagem com essa carga de tratores, também que eu achei muito bacana Olha só, antes da gente estar saindo, deixa eu estar mostrando para vocês melhor em detalhes a carreta Primeiro vocês podem estar notando o engate da carreta, não está bugado, ficou certinho A graneleira em si ficou bem modelada, ficou muito bacana mesmo, vocês podem estar notando Os tratores estão muito bem posicionados, muito bem amarrados na própria carga Vou dar um zoom aqui para vocês verem, olha lá, ficou certinho ali dentro da graneleira Ficou a continha, porque esses pneus de trator grandão, ficou certinho ali, as cordas muito bem amarradas, bem posicionadas Então bora estar saindo aqui com a nossa scanner 113, 113 é o que liga amigão Então vamos estar saindo aqui, então já pegamos essa carga aqui de tratores, que eu estou mostrando para vocês Que é de tratores lá para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul Lá para Mato Grosso, então bora estar saindo aqui da cidade de São Paulo Então assim, nessa nova trilhação, veio aí cerca de 4 novas cargas E quais são essas cargas? São cargas de caixas secas Aqui as caixas grandes, carga de caixas A carga também de tubos, tem aí, tem dois modelos de carga de tubos Uma carga com os tubos menores, pequenos, a outra com tubos maiores Então temos aí cerca de dois modelos de cargas de tubos E também veio a carga de madeiras, que é os troncos de madeiras Então veio aí 4 modelos, as cargas pessoal, são tudo graneleiras Muita gente estava até confundindo, achando que viria graneleira e outro tipo de reboque Mas não, são tudo reboques graneleiros Gostei dessa graneleira, eles capricharam bastante na modelagem dela Eu curti, deixa eu estar mostrando para vocês a câmera externa Olha só como que ficou bonito esse conjunto Ficou realmente muito legal esse conjunto Scania 113 com esse reboque graneleiro Combinou, deu um destaque aí Olha só como que ficou realmente muito top Ficou top pessoal, ficou top aí Essas novas cargas aqui no game Scania 113 é o que liga amigão Botando pressão aqui na rodagem E também nessa nova trilhação veio aí corrigindo o problema do Mercedes lá O New Axis, o novo caminhão que foi adicionado na versão anterior aqui do game Vocês se lembram que quando vocês iam para trocar a skin do caminhão A skin não estava funcionando? Realmente veio com esse bug, o caminhão realmente veio com esse bug Não estava funcionando o sistema de skin nele Então o pessoal já arrumou esse problema Vocês já podem Opa, opa, mano do céu Estou errando o caminho aqui Espera aí tiozão, deixa eu ligar o pisca aqui Calma aí, ainda bem que a rodovia não está movimentada Mano, é até estranho São 3h38 da tarde aqui em São Paulo E o trânsito está, mano, uma beleza Como pode isso aí, velho? Eu acho que tem alguma coisa errada Eu acho que tem alguma coisa errada Porque São Paulo é movimentada 24 horas por dia Então como que a rodovia aqui Ainda mais a rodovia aqui, mano Saída de São Paulo É muito carro, é muito caminhão 24 horas por dia Então hoje até que o movimento está tranquilo, está suave Então deu para a gente estar fazendo retorno ali Porque isso aqui, o que acontece? Se a gente errar o caminho, não tem retorno Lá embaixo não tem como você retornar Até tem, mas é muito longe Então acaba que, mano, eu não vou viajar quilômetros para fazer um retorno Eu prefiro virar aqui o caminhão na beira da rodovia Se arriscando aí, na verdade Estamos nos arriscando um pouquinho Mas é preferível você fazer isso Do que você andar quilômetros para poder fazer um retorno Então as setas, freio, tudo funcionando Na parte traseira aqui do veículo A graneleira, já colocamos aqui as rodas Já modifiquei aqui as rodas Para ficar bacana Opa, deixa eu fazer a curva aqui Estou fazendo a curva bem aberto Aí agora foi Beleza, deixa eu parar a seta aqui O que vocês acharam dessa graneleira? Vocês gostaram? Vocês curtiram? Quem aí já pegou as cargas aí? As novas cargas? E assim, muita gente pergunta Ah, Rodrigo, como que eu acho essas cargas com mais facilidade? Qual sim a cidade que você acha Que você vai nela E você vai encontrar essas cargas Todas elas, né? Com uma certa facilidade a mais Porque como vocês sabem Algumas cidades não aparece essa nova carga Aparecer até que aparece Mas assim, ah, depende disso aí Depende bastante também da sorte, pessoal Às vezes você chega em qualquer cidade Pronto, você já encontra a nova carga Às vezes não Às vezes você tem que andar aí Quilômetros, né? Mudando de cidade Para poder encontrar essa nova carga No meu caso Eu estava lá na cidade de Araxá Que fica aqui Fica perto aqui, né? De São Paulo Lá em Minas Gerais Então Eu estava lá na cidade Tentei, mano Encontrar uma dessas novas cargas Mas eu não encontrei Eu tentei dormir nos postos Ir de novo na empresa Mas eu não achei Eu só achei aqui em São Paulo Porque São Paulo Como é uma cidade maior, né? E você acaba encontrando cargas Com mais facilidade Principalmente esses novos reboxes Ó, vamos estar passando aqui no pedágio Vamos seguir aqui em viagem, né, galera? Botar pressão na rodagem Já passamos ali no pedágio, né? Tivemos que pagar um pedágiozinho, né? De lei ali, né? Como vocês sabem Opa, deixa eu voltar aqui Para a minha pista, mano Não sei porque eu estou andando Na contramão Vai vendo Então, assim As cargas Geralmente vocês encontram Com mais facilidade Na cidade de São Paulo, né? Pelo fato de São Paulo Ser uma cidade grande Então, todas essas novas cargas Que são adicionadas no game Vocês encontram elas com facilidade Aqui na cidade de São Paulo Então, se você ainda Está procurando essas cargas Ah, qual cidade será Que eu acho mais facilidade? São Paulo Mas nas outras também aparece Mas São Paulo A chance de você encontrar Esses reboxes São muito maiores Então, recomendo vocês aí Se estiver perto da cidade de São Paulo Se você ainda não achou nenhuma, né? Ou está procurando aí Então, recomendo vocês A estar indo Na cidade aqui de São Paulo A ataliação veio aí, né? Conforme o previsto Tinha mostrado para vocês Na gameplay aqui Do vídeo informativo, né? Onde eu trago para vocês Sempre novidades Informações Das ataliações do game É, como eu tinha mostrado Para vocês das fotos, né? Os quatro novos reboxes Então, tá aí, ó Algumas pessoas Estavam até duvidando, né? Ah, Rodrigo Será mesmo, mano? Não é enrolação, não? Não é não, galera Eu só trago para vocês Informações verídicas Aqui das ataliações do game Então, tudo o que eu falo Para vocês Nos vídeos informativos, né? Quando vai sair Alguma atualização de algum jogo Vocês podem esperar Que realmente vai vir Tudo aquilo que foi citado No vídeo informativo Igual o caso Desses novos reboxes Eu até mostrei para vocês Lá as fotos exclusivas, né? Que o Emerson tinha me mandado Então, veio aí cerca Os quatro reboxes Direitinho É uma pena Que não veio assim Uma grande variedade De reboxes a mais Exemplo Um baú Um baúzão cromado Um cider É, uma carreta tanque, né? Uma carreta A gente já tem um bitrem tanque Mas podia vir Uma carreta simples tanque É, novo estilo, né? De reboque caçamba Uma carreta caçamba, né? Um estilo diferente Então, assim Vir, né? Rebox diferenciado Uma carreta Exemplo Uma carreta prancha mesmo A gente já tem aqui no jogo Mas uma prancha Uma carreta prancha diferente, entendeu? Colocar assim, sei lá Um maquinário Um trator diferente Um maquinário diferente nela Para a gente estar puxando O reboque Então, eu acho que ficaria Mais interessante Mas sobre esses reboques, pessoal O Emerson ainda vai estar adicionando Muitos mais novos reboques Ainda nas próximas atrolações do jogo Ainda vamos ter muito mais atrolações A gente vai vir Muito mais reboques Aqui para o game Então, já deixem aqui nos comentários Algumas ideias, né? De alguns reboques Que vocês gostariam de ver Aqui no Heavy Truck Simulator Então, já está caindo, né? A noite aqui no jogo A finalzinho de tarde Caindo aqui à noite São quase sete horas da noite, né? Como aqui é horário de verão Demora-se, né? Um pouquinho mais Para estar mudando aí As condições aqui do jogo, ó Opa! Nossa, mano Passei aqui Com tudo no quebra-mola Ó, louco, véi Então, a carga de trator Gostei, curti bastante, ó Para mim, assim As melhores cargas são Essa aqui de trator Que eu gostei Curti mesmo Essa carga de trator E também a carga de caixas Aquelas caixas grandes, né? Eu acho que ficou muito bacana Aquela caixa Então, vou fazer o seguinte, mano Fiquem ligados aqui no canal Os próximos vídeos Que eu for estar trazendo Para vocês A gente já pega Os outros reboques Que temos aqui no game Então, veio aí Cerca de quatro cargas novas Então, os próximos vídeos Vamos ter ainda Mais três vídeos De Heavy Truck Simulator Dessa nova ataliação Mostrando, né? Os outros reboques Também com os caminhões diferentes Então, vamos No próximo vídeo Vamos estar pegando aí Um Mercedes-Benz New Actos, né? Vamos ver se realmente O sistema de skins Está funcionando nele Bom, pessoal Então, esse foi o vídeo Vídeo bem rapidinho Só trazendo para vocês As informações Dessa nova ataliação Do Heavy Truck Simulator Se você ainda não atualizou Atualiza lá o seu jogo Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa aquele joinha Não se esqueça de compartilhá-lo Nas suas redes sociais Vídeos novos todos os dias E tchau!